E hoje a gente vai falar sobre dobra de lençol de elástico. Eu sei o que você tá fazendo aí ainda errado, que você não conseguiu dobrar lençol. E a hora que eu te mostro isso aqui, eu falo, olha, o teu lençol pode ficar dobradinho assim na sua casa. Você não vai acreditar, você vai achar que só na loja que fica assim. Que em casa o lençol tem que ficar, ó, aqui tá aqui o lençol e ele vai ficar todo embolado. Quanta gente você já viu fazer meme por aí sobre lençol de elástico, que é impossível, gente. Nada é impossível. Eu posso te render uma boa piada, mas impossível não é. Então vem cá, ó. Hoje, definitivamente, eu vou te contar todos os truques pra dobrar o lençol de elástico. E vou te explicar. Primeira coisa pra você aprender a dobrar lençol de elástico é Não vai pegar um lençol que nem eu tô pegando aqui, ó, esse aqui, ó. Gente, esse aqui é o lençol da minha cama. A minha cama é king size. Você não vai aprender a dobrar lençol de elástico numa cama king size. Você vai pegar um lençol de solteiro pra começar E depois você vai pegar um lençol maior quando você já tiver aprendido a técnica. Porque senão você não vai aprender. Por que eu tô te falando isso, gente? Porque a gente precisa usar toda a dimensão. Olha, nem vai aparecer aqui na tela do IGTV, gente. Nem vai aparecer aqui na tela. Você vai precisar usar toda a sua dimensão. Braço e tudo mais. Você vai ter que usar o comprimento. E quanto maior for o lençol, pior vai ficar a sua situação. Então, começa com o lençol de solteiro pequeno. Aprende como fazer. Pega o lençol. Primeiro lençol. E você vai começar com o lençol do avesso. Sempre do avesso. Por que você começa do avesso? Pra ver esta costura aqui. É muito importante você saber o lado de cada costura. É ela que vai te guiar pra fazer a dobra correta. Então, você vai começar com o avesso. E vai colocar cada uma das suas mãos, ó. Bem aqui na costura. Vou fazer um close aqui pra você ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o meu dedo. Tá bem aqui. E aí você coloca uma mão numa costura. A outra mão na outra costura. Ó. As duas aqui. Junta. Vou pôr pertinho pra você ver. Costura com costura. A hora que você fez isso, você vira. E vai ficar uma coisa só. Aí, se o seu toque de ficar mexendo as coisas do avesso tava te fazendo mal, ele vai ficar ótimo. Porque você vai conseguir ter ele, ó. Certinho. Tá? Então, você vai fazer isso nas quatro pontas do lençol. Vou pegar aqui do outro lado agora, ó. Essa aqui tá bonita. Mantida. Vou colocar aqui do ladinho. Então, mostra. Tem uma tábua. E passa a roupa aqui do ladinho. Tem uma sacola da imaginária. Vocês já estão vendo que eu compro na imaginária. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Aqui tá contra a luz. Pra você ver, não vai ficar bom. Ó. Aqui, ó. Você vai colocar. Mesma coisa. As costuras juntas. Virou. Tá? E tô com elas aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar a minha mão nas costuras. As costuras sempre vão ser a nossa guia pra dobrar o lençol de elástico. Tá? Ó. Costuras na mão direita, costuras na mão esquerda. Coloquei aqui junto. Ai, mas tá virado ao contrário. Tá mesmo. Desse lado aqui tem uma coisa virando. Você põe a costura igual, deixa o lado igual, mas as mãozinhas na costura. Tô indo bem devagar pra você ver tudo. Ó. Peguei aqui, juntei. Virei de novo. Essa virada, às vezes você olha e fala, nossa, que difícil. Não é difícil. É colocar todas as costuras alinhadas, gente. E aí, vou trazer aqui a tábua de passar roupa. É um outro segredo. Além de você não perder a paciência, você não fica com dor nas costas, ó. Então, todas as costuras do lençol de elástico aqui juntas. Agora vai ser a hora do vamos ver, do ao vivo. Tô tirando aqui os outros lençóis que eu já dobrei. E vou esticar. Tá tudo colocado aqui, ó. Aquele bololô de lençol de elástico virou isso aqui. Vamos virar de frente aqui, pra você ver na câmera. Na câmera, ó. Ó. Virou isso, tá? A hora que virou isso, você vai pôr aqui na tábua. E eu vou arrumar a câmera pra você olhar. Aqui, nós vamos virar aqui, ó. Tá vendo? Eu ajeitei o lençol aqui na superfície. Que vai me ajudar a terminar a dobra. E aí, nós vamos começar desse lado aqui, ó. Disso aqui que ficou irregular. Toda a teoria de dobra de roupa, a gente tem que transformá-las num retângulo. Então, eu vou fazer, ó. Pra ficar assim. Vamos colocar desse lado aqui pra você ver. Ó. O lençol vai ficar assim. Ai, Flávia! Eu não... E pra passar o lençol? Eu não passo o lençol. Quem me acompanha já sabe que eu coloco a misturinha mágica e misturinha. Essa tá aqui. Ontem ensinei a Luísa Helena Trajano. No Magalu, sobre a misturinha. Falei pra ela. Passo com a misturinha. Preferencialmente, eu já uso até o meu lençol. Já lavo de manhã. E à noite, eu boto ele na cama. Ó. Dobrei uma vez. Tá? Bonito aqui. Ai, vou colocar a mistura. Nossa, Flávia! Você tá jogando a mistura. Tá ficando molhado. Vai molhar... Vai mofar meu lençol? Não, não vai. Porque tem álcool e ela vai evaporar rapidinho. A hora que a gente, ó... Já tá aqui falando pra eu parar. Pode falar com vocês. Vou terminar só de dobrar. Ó. Eu uso as minhas mãos de ferro. Eu estico com as minhas mãos de ferro. E eu vou dobrar de novo aqui o lençol. Tá? Dobradinho aqui. Bonitinho. Ah, sobrou aqui. Ué? Você dobra um pedaço aqui, ó. Deixa ele do tamanho que você quer. Ó. Fica aqui na perfeição. Vou virar a câmera. Pra olhar tudo. Ó. Tá aqui. Tá dobrado aqui. E agora? Como é que você faz? Essa dica aqui de ouro. Esse pedaço aqui tá mais gordinho. Porque é o pedaço onde a gente dobrou o elástico. E esse aqui tá mais levinho. A gente vai terminar com esse pedaço aqui. Porque ele é mais pesado. E ele vai fazer com que o lençol fique melhor acomodado. Então, a gente vai... Ó. Dobrei um. Dois. Aqui. E... Três. E aí? Agora... Olha que maravilha, gente. Nem parece mesmo o lençol. Que tava embolado lá na frente. Não é mesmo? E agora... Em sete minutos... Você viu e comprovou que dá pra dobrar um lençol de elástico com essas dicas que eu tô te contando. Eu quero saber de você. Você dobra ou você foge do lençol de elástico? Um beijo!